Música Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante Pra isso, as pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram Talvez não chegue depois que você souber No meio do espetáculo, durante o espetáculo Explodiram Eu disse, explodiram duas bombas Música Eu tô falando? Eu ainda tô um pouco perplexo com isso porque as informações que estão chegando são muito contraditórias Eu não sei direito o que tá acontecendo Eu fico surpreso, ainda mais Quer dizer, se é verdade toda a coisa dessa coisa, é uma covardia sem nome A história tem 30 anos e ainda provoca medo e arrepio Duas bombas explodiram no Rio Centro, o maior local de eventos do Rio de Janeiro E foi justamente na hora em que milhares de pessoas assistiam a um show em comemoração ao dia do trabalho Até hoje, a verdade é o silêncio O resultado da investigação feita pelo exército continua sendo discutido As imagens que vamos mostrar aqui no Arquivo N foram censuradas pelos militares durante todos esses anos São arquivos da memória de um Brasil sombrio Pouco depois das 9h30 da noite, uma bomba explodiu no Rio Centro As milhares de pessoas que assistiam ao show do 1º de maio pensavam que se tratava de um problema no sistema de som Nós estávamos na cidade, eu e a Mônica, fazendo uma matéria E de repente fomos chamados pela redação para fazer a bomba de explodir no Rio Centro Aí nós fomos da cidade direto para o Rio Centro E quando nós chegamos lá, deparamos com esse carro que é um puma E tinha um militar dentro, que a bomba explodiu no colo dele Então eu comecei a fazer as imagens E depois que nós fizemos essas imagens Nós levamos esse material todo para a redação Onde foi visto em edição extraordinária no dia que foi feito Depois daquele dia, nunca mais Ninguém soube mais dessas imagens E disseram que as imagens tinham sido proibidas E levadas para algum lugar de... Que algum militar levou, algum militar proibiu de ser exibido Foi um impacto muito grande, um choque para todo mundo Toda a imprensa correu para lá A Polícia Federal, a Polícia do Exército E a Secretaria de Segurança do Rio estão investigando juntas A explosão de duas bombas ontem à noite no Rio Centro, em Jacarepaguá Uma das bombas matou um sargento e feriu gravemente um capitão do Exército A primeira bomba explodiu às nove e meia da noite no pátio de estacionamento Dentro do pão onde estavam o sargento Guilherme Pereira do Rosário E o capitão do Exército, Wilson Luiz Chaves Machado Os dois estavam apaisando Se a imprensa não estivesse presente desde o primeiro momento Era possível que até hoje não se soubesse que tinham sido dois elementos do Exército A verdade é essa O General Valdir Muniz, então Secretário de Segurança do Estado do Rio Foi buscar nas distintas organizações de esquerda os autores do atentado Vamos ver quais são esses terroristas Quem são esses terroristas Quem são esses maus brasileiros Quais são esses materialistas Será que esses materialistas não têm mãe, não têm pai, não têm irmãos Não creem nessa pátria acolhedora Que há de ser grande Custe a violência que custar Uma sala escura Perguntas proibidas Apenas uma voz A do encarregado do IPM Coronel Job Lorena de Santana Primeiro, os dois militares Foram vítimas de uma armadilha Águilotamente colocada No carro do castão Sem apontar os autores Ele acusa a extrema esquerda pelo atentado Um desfecho que transforma o inquérito Numa das maiores farsas políticas da história do Brasil Era uma farsa O inquérito foi uma farsa Isso eu não tinha dúvida nenhuma Desde aquele dia Do show do Coronel Job Nessa fase toda Nós tentávamos com grande dificuldade Contar essa parte da história do Brasil Que na verdade ela está fechada até hoje Hoje muita gente tenta E encontra barreiras Desconfiança É um assunto que volta à tona Não se sabe qual a motivação disso Agressividade Não interessa quem eu seja Aja fora Brigas entre militares Ele já disse Que tinha que procurar o culpado Na agência central do FNI Nunca disse que ninguém queria dar golpe Ele é um canalha C maiúsculo, A maiúsculo, N maiúsculo, A maiúsculo L maiúsculo, H maiúsculo e A maiúsculo Canalha Muitos se negam a falar General Valdir Muniz Não tenho nada, nada, nada a declarar Induzem ao erro Quando nós exploramos a segunda bomba O colega desapareceu Ele e a casa de força Escondem provas Criam dificuldades para ninguém saber O que realmente aconteceu Naquela noite de 30 de abril de 1981 O capitão Wilson Luiz Mesmo estando muito machucado Ainda conseguiu chegar até aqui Esse muro do Rio Centro Onde ficou esperando ser socorrido Destroços do carro E pedaços do corpo do sargento morto Foram atirados a 50 metros de distância Os peritos do Departamento Geral De investigações especiais Desativaram mais duas bombas Que estavam dentro do carro A segunda explosão Foi na subestação de força do Rio Centro A bomba foi jogada por cima do muro Mas não atingiu o transformador De 25 mil volts Do lado estava havendo um auditório Um show lá de 1º de maio Organizado por pessoal de esquerda E eles continuavam aquelas mesmas ideias antigas Porque essa época era época de contestação Então você tinha show Manifestações pela imprensa É tudo de contestação Porque nessa ocasião A revolução já estava se desmilinguindo E todo mundo contestava Havia dentro das forças armadas Um grupo chamado Linha Dura Que era contrário a esse movimento Pela redemocratização do país Atribuiu-se esses atentados todos A autoria deles a esse grupo Chamado de Linha Dura O responsável por aquela bomba Foram exatamente o capitão Na ocasião e o sargento Só eles, mais ninguém E o sargento morreu ali Porque a bomba explodiu no colo dele Eu devo dizer a vocês Uma coisa que é muito importante Para isso As pessoas organizadoras da festa Me pediram E me falaram Talvez não chegue depois do que você souber No meio do espetáculo Durante o espetáculo Explodiram Eu disse Explodiram Duas bombas Essas duas bombas que explodiram Foram mais duas tentativas De acabar com a realização Dessa festa que foi Conseguida Essas duas bombas Representam Exatamente Uma luta Para destruir aquilo que nós todos queremos Uma democracia E uma liberdade E uma liberdade Onde esse nome Bem-vindo O que eu tenho que se gostei Nessa festa No meio do bem Por favor Desculpe Desculpe o trabalho A festa é sua O Gonzaguinho Anuncia aos presentes Que aconteceu alguma coisa Muito sinistra Do lado de fora Ele fez a apresentação dele E antes de chamar o pai ao palco O Gonzagão Fechou a noite Ele contou o que tinha acontecido Mas ele contou assim Em dois minutos Sem nada inflamado Acho que nem ele estava sabendo direito Porque ele estava cantando Alguém deve ter falado para ele No canto do palco E ele resolveu avisar o que tinha acontecido Sem saber exatamente o que tinha acontecido Porque eu acho que A maioria das pessoas ali Só foi saber muito tempo depois E tem gente que não deve saber Até hoje exatamente o que aconteceu O que você achou desse acidente Com as bombas Justamente nesse dia Em que todos os artistas Estão reunidos aqui no Rio Centro É lamentável Porque a gente Vem participar De uma festa Do povo Como esta aí E a gente vem de Peito aberto Cheio de vontade De participar E De repente Surge um problema desse Parece brincadeira Assustando todo mundo Os artistas Todos aqui Assustados Com medo É uma insegurança Total Tomara que Não passe disso Para mim é um ato terrorista Contra O show do primeiro de maio Contra o dia do primeiro de maio Entende? E acho que contra o povo brasileiro Independente da música Que se toque Independente de tudo Seria mais um manifesto Desfavorável a abertura? Ah, claro A ditadura militar Fez isso Ia matar todos nós Artistas A maioria da música Que o povo brasileiro Estava lá E mais de 20 mil pessoas Assistindo a gente Por sorte A bomba estourou no colo De quem ia jogar Na gente E o desastre Não foi maior Infelizmente a bomba Explodiu do lado de fora Mas o coronel Willi A gente se iludir dizendo Já não há mais coração Bobo, 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 bobo Bola, 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 bola Bola, bola de balão A gente se iludir dizendo Já não há mais coração Estava cantando essa canção Que fala das bombas De São João Do coração bobo Do sentimento do povo Da ternura E de repente Eu vi uma coisa estranha Que nunca aconteceu no meu show Que era o seguinte A plateia toda Que estava ligada em mim De repente olhou para trás E depois Voltou em seguida Para mim Como se nada Houvese acontecido Eu me lembro bem Era casada com o meu empresário Carlão E pedi para o Carlão Para ir para casa Porque eu estava meio Não me lembro direito O que era E saímos os dois E já no caminho A gente encontrou Cruzou com caminhões de exército Cheios, lotados Indo para o Rio Centro Então eu fiquei desconfiada Não que fosse uma bomba Mas alguma coisa assim Que tivesse acontecido Porque havia sempre Esse certo Esse receio nosso Dos artistas A gente sempre era ameaçado O que a gente faz Continuar cantando É provar que Que os trabalhadores Têm que ter vez E Mais do que nunca merecem esse canto O que a gente pode É repudiar esse tipo de ato O que a gente pode é repudiar esse tipo de ato É um grande momento da música brasileira Onde estava todo mundo engajado Todas aquelas campanhas Em 79 houve a abertura E teve o primeiro Puxou o primeiro de maio Em 80 teve o segundo Que chegou até a gerar um LP E em 81 teve esse Que foi bastante ofuscado Pelo acontecimento E não teve nenhuma resenha Não tem material fotográfico Nas redações Porque não houve A cobertura que eventualmente aconteceu ali Foi até descartada Porque não foi aproveitado nada Ninguém nem se preocupou em noticiar Ou em resenhar O que aconteceu naquele palco Vocês estão sabendo Que explodiu uma bomba aí fora É O cara lá falou Mas não deu pra saber quem foi não O que vocês acharam disso Quando souber a notícia É mais uma coisa nada do governo O governo está aí em cima 23 das 28 portas de emergência Estavam trancadas Naquela noite Todos os vigilantes Foram remanejados Inclusive o chefe deles Tenente César Vachuleque O Vachuleque Foi deslocado Para tomar conta de De catraca De roleta Ele que era O chefe da segurança Que tinha que estar Falando supervisão de tudo Dando as orientações Dando as coordenadas Nesse dia Estava tomando conta de roleta Quando eu ia Escolher o Vachuleque A equipe que ia trabalhar comigo Disse Por favor Vachuleque Na segurança não Porque no evento anterior Que foi meu trascimento Ele era o chefe de segurança E todo mundo sabe Que o Vachuleque É uma pessoa que tem problemas Com bebida Ela chegou a ser acusada De ter facilitado A ação terrorista Muito pouco tempo antes No show do Milton Nascimento Também foi constatado Que esqueceram De tirar os cadeados Assim como Vários cinemas Do Rio de Janeiro Esquecem de tirar os cadeados Também Acho que foi irresponsabilidade Só apenas Irresponsabilidade As saídas Fechadas Quer dizer Pane de luz E uma bomba ali dentro Correria Seria uma correria total Seria um maior massacre Ia ser uma loucura Muito grande E o estouro da boiada Ia morrer muita gente Tinha gente De tudo quanto é tipo Dentro do show Ia ser uma loucura só A ideia desse grupo Não era matar ninguém Era pegar uma bombazinha Uma bomba E jogar lá fora Nas mediações Atos de presença Nós estamos aqui Vocês estão aí No evento No evento De comemoração No primeiro de maio Sabe quem o socorreu Olha que coincidência A jovem saindo do show Neta do Tancredo Neves Que deu socorro Para o coronel Wilson Machado Quando ele foi ferido Atordoado Ele saiu andando Cambaleando Muito ferido realmente Tentou pedir socorro Para um taxista Parou Achou estranho Aquele homem sangrando Não deu socorro Ele conseguiu A beira da estrada Ali em Jacarepaguá Uma cadeira Ele descansou Quase desmaiando E para a sorte dele Passa a neta Do Tancredo Neves Do falecido Interessante né É uma neta De um homem Que foi importante Para a redemocratização Do país Para tudo que veio depois Ela foi ali Generosa com ele E salvou a vida dele O capitão chegou Ao hospital Miguel Cotto Com graves lesões Nos intestinos E nos braços Mas sem qualquer lesão No cérebro O capitão Wilson Tem a medalha de bronze Por bons serviços Prestados ao exército Atualmente Ele serve na polícia Do exército Esse dente precipitou Uma coisa que eles não Planejaram com certeza A bomba quando explodiu Ele despedaçou O Puma Completamente A única parte Inteira do Puma É essa aí Porque o resto Ficou tudo O que não saiu E caiu no chão Ficou tudo Estilhaçado Isso aí A gente vê Através Do visor Da câmera Então É uma sensação Muito estranha De emoção E cumprimento Do dever É uma sensação O coronel Wilson Machado mora em Brasília. Ele foi ouvido pelo procurador e voltou a negar a autoria do atentado. Evidentemente que o capitão Wilson Machado era uma figura central e não tínhamos conseguido falar com ele. Procuramos muito, por muito, esse tempo todo, 90 dias. E de tanto procurar, eu acabei fazendo o levantamento da rotina do capitão Wilson Machado, já morando então em Brasília. Tinha a placa do carro dele, sabia a marca do carro, sabia onde morava. E aí estudamos uma maneira de abordá-lo. Então sabia todos os passos que ele dava de segunda a segunda. Escolhemos um determinado dia e saímos... Quando vimos que o carro dele estava saindo, acho que de uma escola de tênis de Brasília, um clube de tênis, nós saímos à frente dele. E ele foi atrás do nosso carro, como se ele estivesse nos perseguindo. E sabíamos que ele estava em direção à casa dele, porque toda semana ele fazia isso. Fica naqueles prédios residenciais de Brasília. E nós paramos o nosso carro, obstruindo a passagem dele, que era uma rua um pouco estreita, para ele se obrigar a parar. O suficiente para registrar as primeiras imagens do capitão na TV. Queria conversar conosco, por um minutinho? Nós queríamos conversar com a senhora. Você não gostaria de falar com a senhora? Desculpe. O capitão da marcha refugindo, mais uma vez, de velhas perguntas do passado. O capitão da marcha refugindo, mais uma vez, de velhas perguntas do passado. A história passa, o país se democratiza e eles continuam fechados para falar do passado. E quando a gente investiga e descobre que um inquérito policial militar, feito de maneira a esconder a verdade, é revoltante. Como alguém se dá o direito de enganar um país. Claro que, não só por ser jornalista, acho que como um cidadão mesmo, como pode alguém, pelo poder, tomar uma atitude como essa. O homem que dirigia o carro onde estava a bomba que explodiu, traz no braço as cicatrizes. Boa tarde, coronel Wilson Machado, tudo bem? Meu nome é Mônica Marques, eu sou repórter da TV Globo. Eu queria conversar com o senhor rapidinho. Nós estávamos fazendo uma matéria sobre o caso do Meus Tempos. E eu queria conversar, você pode falar rapidinho para conversar com o senhor? Um minuto, por favor. Coronel, eu só tenho uma pergunta para fazer. Naquela noite o senhor estava a serviço ou estava por conta própria? O que o exército fala é que não teve nada a ver com aquela noite, que o senhor entrou junto com o sargento, o Guilherme, por conta própria. É verdade? Um minuto, coronel. A gente para um minutinho, por favor. Por favor. Por favor. Coronel, nenhuma palavra, coronel. Passaram-se 20 anos. Por que o silêncio tanto tempo, coronel? Coronel Wilson? Se passaram. Pois é. E a história continua. De uma certa maneira, a mesma. Os mistérios são os mesmos. 30 anos depois. Ajuda-se. Música Hoje completa 30 anos do atentado a bomba no Rio Centro. Um momento que marcou a história do país e a vida das pessoas que estiveram nos shows naquela noite. Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Aqui fica o Rio Centro, palco de grandes eventos importantes. Há 30 anos, este também foi o cenário de um show para o Dia do Trabalhador. Uma data que ficou conhecida como o dia do atentado do Rio Centro. Chega esta época, o assunto volta em evidência. Depois de tantos anos, agora foi descoberta uma agenda com nomes de militares e civis. Ela pertencia ao sargento Guilherme do Rosário, morto na época quando manuseava uma das bombas. Eles iam julgar a bomba para fazer um tumulto e para esses cantores de esquerda serem acusados como eles que foram responsáveis do fato. Mas aí o que acontece? Antes, quando passou um pouco na entrada do Rio Centro, a bomba estourou e matou na hora um e o outro ficou sobrevivente. Outra novidade é que neste ano vai ser lançado um CD com as músicas recuperadas deste show. Quem viveu aquele momento reconhece a importância dessa recordação. Eu sempre me lembro daquele dia, cada vez que chega essa data, porque foi uma coisa muito violenta, muito absurda. Eles iam matar a metade da música popular brasileira. Eles aproveitaram algumas captações de som, né? Tem até imagem também, mas não vai sair em DVD, vai sair em CD. A arte tinha um papel revolucionário. As músicas eram usadas como forma de manifestação. E nesta data, no Rio Centro, estavam concentrados cantores mais expressivos da época. Na plateia, em torno de 20 mil pessoas. Só que quem estava lá dentro não soube no momento exato o que aconteceu. Os cantores saíam do palco e assim eram avisados. Quando eu cheguei em casa, abri a porta, a minha enfermeira falou Ai, dona Beth, a senhora está viva? Eu falei, ué, por quê? Porque teve uma bomba, teve duas bombas lá onde a senhora cantou. Aí é que eu fui saber do absurdo, da loucura. Eles iam matar nós e todo o público que estava lá. O exército nunca confirmou o envolvimento no atentado. Quem são os verdadeiros responsáveis pelo terrorismo em plena ditadura militar? 30 anos se passaram e até agora não se tem todas as respostas. Eu acho que tinha que ter sido falado na época. Eu não acredito que aquela caderneta de telefones tenha surgido agora. Aquela caderneta de telefones do Rosário, já desde a época já existia, claro. Só agora que estão falando nesse assunto. Eu acho que esse assunto tinha que ter sido muito mais falado na época, mas não foi porque havia a total censura. Eu acho que esse assunto tinha que ter sido muito mais falado na época.